Salto de Pirapora, cidade do interior paulista, localizada a 121 quilômetros da capital. Com aproximadamente 44 mil habitantes, a cidade ainda revela paisagens típicas do interior. E suas joias históricas, como os fornos de cal, que fizeram parte da construção econômica local. Com sua economia baseada principalmente em agricultura e mineração, a pequena cidade está começando a ganhar novos ares. Com a duplicação da rodovia João Neme dos Santos, a SP-264, que liga Salto de Pirapora a Sorocaba, a modernidade vem chegando e grandes empresas estão vendo uma ótima oportunidade de expansão, como é o caso do São Roque Supermercados. A empresa que está há mais de 42 anos fazendo parte do dia a dia da família brasileira, conta com uma variedade de 10.290 itens nas lojas, produzindo 57 tipos de produtos na padaria central. Esse setor, que dispõe de produtos da marca própria, também tem delícias feitas na hora, frescas e quentinhas, como saborosos doces e salgados. Já os produtos que são produzidos na padaria central, são distribuídos através do Centro de Distribuição, o CD, localizado em São Roque e que é responsável por toda a logística das unidades de supermercados. Todos os produtos que abastecem os supermercados têm controle de estoque individualizado no CD, sendo separados exclusivamente para cada filial. Atualmente, as 16 unidades estão localizadas em São Roque, Mairinque, Ibiúna, Vargem Grande, Calcaia do Alto, Tijuco Preto, Boituva, Salto, Tatuí e Avaré. Agora, chegou a vez de Salto de Pirapora receber a 17ª unidade do São Roque Supermercados. Foram aproximadamente 18 meses de construção, de um empreendimento com 1.154,81 metros de área construída, localizado no coração da cidade, na região central e de fácil acesso aos demais bairros. Serão 129 vagas no estacionamento coberto para a maior comodidade dos clientes e mais 67 no estacionamento aberto, totalizando 196 espaços reservados para que as famílias usufruam dos benefícios que o São Roque disponibiliza. O São Roque Supermercados terá ainda um amplo espaço para as verduras, legumes e frutas, além da cafeteria e adega completa, tudo em uma arquitetura prática e moderna. Nesse novo empreendimento, foram criados aproximadamente 200 empregos, direta e indiretamente. A nova filial contará com oito boxes no mesmo complexo, para dispor de uma variedade de serviços agregados no mesmo ambiente, para que os clientes não precisem mais se deslocar até cidades vizinhas, encontrando o que há de mais moderno perto de casa. Pensando na praticidade e agilidade que o cliente São Roque Supermercados busca, estarão à disposição 12 caixas, sendo 3 para poucos itens, conhecido como caixa rápido e um preferencial. O São Roque Supermercados cresceu, mas não perdeu os valores. Todo o comprometimento, ética e responsabilidade que os fundadores tinham foram passados de geração em geração, chegando aos clientes através dos funcionários bem treinados e capacitados que estão em nossas lojas. A alegria e satisfação em servir agora chegam em Salto de Pirapora. São Roque Supermercados, há mais de 42 anos, servindo a sua família.